Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, sou a professora Elívia Soares de Língua Portuguesa. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre concordância verbal, estudamos algumas regras e exercitamos para que verificássemos se vocês tinham entendido a aula dada. Hoje, nós vamos continuar falando de concordância verbal, vamos falar sobre outras regras. Para a gente iniciar, vamos relembrar o que é concordância verbal e vamos ler um poema. A concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito, é a combinação, é a harmonia entre eles. Se o meu sujeito está no singular, o meu verbo, ele fica no singular. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo fica no plural. Essa é a regra geral da concordância verbal. Nós iniciamos a aula anterior, falamos sobre o respeito às variações linguísticas, que ocorre desvios gramaticais, principalmente em relação à concordância verbal. Porém, pode haver também falha na concordância uma concordância verbal em um texto, mas de maneira proposital, porque todo texto tem uma intenção comunicativa, então pode ser da intenção do texto. Ou, se tratar de um poema, também ocorre a licença poética, que permite esses desvios gramaticais pelo fato de o texto ter uma intenção, uma específica boa intenção. O poema que nós vamos iniciar é justamente dessa maneira, não é a variação linguística, mas o erro de concordância verbal, ele é intencional para a interpretação do texto. Vamos lê-lo? Fora de si, é a letra da canção de Arnaldo Antunes. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fica assim, eu fica fora de mim, eu fico um pouco, depois eu saio daqui, eu vai embora, eu fica fora de si. Observaram as falhas de concordância verbal? Eu vai no lugar de eu vou, eu fica no lugar de eu fico. Mas por quê? Entenderam a leitura do poema? Vamos falar sobre ele agora, a letra da canção. Vejam como causa estranhamento a presença não usual da concordância entre algumas palavras. Essas transgressões, elas são intencionais, pois têm uma finalidade de expressar a própria loucura do mundo contemporâneo, quando não se sabe o que diz, quando os pensamentos ficam embaralhados, quando não sabemos quem somos. Há, assim, a ideia de uma terceira pessoa, além do eu poético, Pois as concordâncias têm momentos que ficam na primeira pessoa, têm momentos que ficam na terceira pessoa. Independentemente das regras da gramática, é como se o eu poético fosse também constituído de um outro, uma terceira pessoa. Hoje nós vamos continuar estudando as regras gramaticais de concordância verbal. A letra da canção foi passada para vocês, para vocês observarem que algumas vezes as falhas de concordância verbal se dá pela intenção do texto, como no caso da canção de Arnaldo Antunes, que ora ele é o eu poético, eu fico, ora ele é outra, uma terceira pessoa, eu fica, como se fosse ela, ele, uma terceira pessoa. Vamos lá para as regras de concordância? É isso, gente, o coletivo, ele é uma palavra no singular. Mas ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, arquipélago. Arquipélago é um conjunto de ilhas, mas arquipélago é uma palavra no singular. Se o sujeito for um coletivo, o verbo fica no singular, porque o coletivo está no singular. Porém, se vier o coletivo e a especificação, então você pode usar ou o singular ou o plural. Olha o exemplo, a multidão de torcedores ultrapassou o limite imposto. Quem ultrapassou o limite imposto? A multidão de torcedores. Olha o coletivo, multidão, e olha a especificação, de torcedores. O verbo, ele pode ficar no singular ou no plural. No singular para concordar com multidão, Ou no plural, ultrapassaram para concordar com torcedores. Vamos a outra regra? Somos nós quem queremos. Sou eu quem quero. Quando vier o pronome relativo quem, a forma verbal, ela deve concordar com o termo antecedente. No caso da primeira frase, o termo que antecede quem é o nós. Então, nós queremos. Na segunda frase, o termo que antecede quem é a palavra eu. Então, eu quero. É só observar o termo antecedente ao pronome relativo e fazer a concordância com o verbo. Vamos agora a outra regra. A mais uma regra. A partícula se, se houver indeterminação do sujeito, então o verbo fica no singular. Se a partícula se vier como pronome apassivador, então o verbo, ele vai concordar com o sujeito. Observem. Precisa-se de funcionários. Não sei quem precisa de funcionários. Então, esse se está como índice de indeterminação do sujeito. Por isso que fica precisa no singular. Porque não sabemos quem é o sujeito que precisa de funcionários. Agora, a segunda frase. Alugam-se casas. O verbo alugar já está no plural. Alugam. Concordando com casas. Porque casas se trata do sujeito. Casas são alugadas. Então, deve concordar com o sujeito casas. É o que acontece também na terceira frase. Construiu-se um novo prédio. A forma verbal está no singular. Construiu. Porque está concordando com o sujeito. Um novo prédio. Um novo prédio foi construído. Essa é a regra da partícula se. Vamos a mais uma regra. Quando temos verbos impessoais, verbos que não possuem sujeito, eles devem concordar com a terceira pessoa do singular. Se eu não tenho um sujeito, se o verbo ele é impessoal, ele não tem uma pessoa, ele não tem um sujeito, ele vai ficar no singular. Olha o exemplo. Faz dois anos que não a vejo. O verbo fazer, ele indica aí tempo decorrido. Ele não tem um sujeito. Então, não é correto, de acordo com a gramática normativa, dizer fazem dois anos. Não. Faz dois anos. Verbo no singular, porque é impessoal. Não há um sujeito para ele. O sujeito não é dois anos para eu colocar no plural. Por isso, fica dessa forma. A segunda frase. Havia pessoas caminhando na praia. O verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer, ele é impessoal. Então, por mais que a palavra pessoas esteja no plural, a forma verbal havia fica no singular. Por quê? Porque pessoas não é o sujeito do verbo haver. Então, não concorda com ele. É o complemento do verbo, que é pessoas. Então, fica havia pessoas. Não é correto dizer haviam pessoas. Ok? E, falado sobre essas regras de concordância verbal, vamos praticar duas questões. Para observar se vocês internalizaram o que foi explicado. Vamos lá? Acompanhem. Identifique o erro de concordância verbal presente na tirinha e explique como deveria ser o uso correto do verbo. A lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Os deputados acham que é boa. Então, deve ser ruim. Olha só, gente. Qual é o erro que tem aí de concordância verbal nessa tirinha? Nessa charge? Os deputados acham que é boa. É o erro. Mas, por que que é erro? Quem acha que é boa? Os deputados. É o sujeito. Logo, se o meu sujeito está no plural, os deputados, a forma verbal deve estar no plural. Por isso que deveria ficar os deputados acham. Acrescentaria um M para indicar o plural. Acham que é boa. Vamos à segunda questão. Questão. Essa primeira questão tratou da regra geral de concordância verbal. A segunda questão, ela é de uma regra específica. Leia a tirinha abaixo para responder a questão. É provável que ainda haja vagas para trabalhar aqui. Porém, não existem mais pessoas interessadas. Observem no primeiro quadrinho que nós temos a forma verbal haja, que vem do verbo haver. Lembram que eu falei que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal? Por isso que nesse primeiro quadrinho está no singular, haja e não hajam. Está no sentido de existir. Então, ele não deve concordar com vagas. E o segundo quadrinho, não existem mais pessoas interessadas. Quem não existem? Mais pessoas interessadas. Existem, está no plural, porque está concordando com seu sujeito. Mais pessoas interessadas. Vamos às alternativas. O verbo haver, no sentido de existir, favorece a oração sem sujeito. Por isso, o uso do verbo haja na tirinha não precisa concordar com a palavra vagas. Está correto. Eu falei para vocês que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, não concorda com a palavra vagas. Sendo dessa maneira, já encontramos a nossa alternativa correta. É a letra A. Agora, vamos analisar por que não seria B, C ou D. O que diz a letra B? O complemento verbal, vagas para trabalhar aqui, deveria aparecer no singular, para concordar com o verbo, com a forma verbal haja. Não, não precisa. Ele é o complemento do verbo. Então, não precisa estar no singular. Ele não é o sujeito do verbo. Letra C. O complemento verbal, mais pessoas interessadas, pode aparecer no singular ou plural. Não, gente. Mais pessoas interessadas, se trata do sujeito. Está no plural porque está concordando com a forma verbal. Existem. E por que não é a letra D? O trecho, mais pessoas interessadas, é um exemplo de concordância nominal. Não, é um exemplo de concordância verbal. O verbo está concordando com este sujeito. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Exercitem, pratiquem exercícios sobre concordância verbal para você poder internalizar esse conteúdo. E para acessar esta aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada. E para acessar esta aula de hoje.